Então, começamos? Estamos lá? Tá. Então, boa noite. Bem-vindo ao nosso último, nossa última série Corona 360 do BricsPolice 60 do Instituto de Relações Internacionais da PUC do Rio e do mestrado profissional justamente do IRI. É um grande prazer poder moderar essa sessão hoje à noite. Como vocês já podem reparar, hoje é um certo bábel linguístico porque vamos ter meio português com sotaque alemão, portuñol mal falado, além de um castelhano excelente dos nossos palestrantes aqui da Argentina. Um pouquinho de inglês da professora Alicia e também em português barra portuñol, imagino, da nossa querida Daisy Ventura, que justamente vai arredondar esse evento, essa série, esse ano pandêmico Corona 360, que abriu com a palestra inaugural e agora vai fechar também. Nós vamos, como sempre, nós vamos ter perguntas, né? Cada palestrante pode fazer, vai falar por uns 10, 15 minutinhos inicialmente e depois nós vamos ter perguntas da moderação, mas também perguntas da plateia justamente via o botão de questão, né? Também a sessão, como sempre, do question and answer, né? A sessão, como sempre, vai ser gravada, né? Então, obviamente, também podem repassar esse vídeo para outros que podem ser interessados, né? Então, em princípio, a gente começaria com o Juan Pablo Boroslavsky, que justamente organizar do livro que acabou de sair na Argentina, em espanhol, Corona 19 e Direitos Humanos, né? Que é um tema extremamente relevante, embora também um tema muito amplo, como a gente vai ver o viés que o Juan Pablo vai tomar e pelo impacto na economia, o Juan Pablo, até esse ano, serviu por seis anos, dois mandados, como especialista independente para o direito da ONU, para direitos humanos e dívida externa e especialista justamente no nexo entre direitos humanos e economia e os impactos econômicos, sobretudo sobre populações vulneráveis e as câmaras mais públicas da sociedade. Então, é que é um dos grandes temas que, obviamente, perpassa essa pandemia, que justamente se reflete no subtítulo do livro A Pandemia da Desigualdade, justamente, né? E depois a gente vai, eu vou introduzindo cada palestrante quando a gente vai chegar na vez deles. Então, inicialmente, gostaria de agradecer muito pela presença, pela disposição. Juan Pablo, a palavra é sua, por favor. Bom, aí me escuta, Lía, Florian? Ok, perfecto. Bom, Florian, muito obrigada ao equipe da PUC-Rio por ter organizado este panel e o livro que apresentamos e discutimos hoje, que já é introducido e, provavelmente, meus colegas hoje no panel explicam de maneira clara como como a pobreza, as desigualdades e também uma série de discriminações suxtapostas, funciona na prática como comorbilidades que se materializam em maiores contagios, em maior letalidade do virus e também em uma maior vulnerabilidade social frente a shocks econômicos. e, de esta maneira, também na afetação de uma amplia gama de direitos humanos. Este impacto diferenciado, precisamente por as desigualdades estruturales na região, nos nossos países, se agravou e profundizado no Brasil por uma série continua e sistemática de medidas que han afetado de uma maneira previsivelmente negativa a certos grupos poblacionais, em particular, os povos originários. E, como sabemos, se han presentado várias denuncias ante a Fiscalía da Corte Penal Internacional contra o presidente brasileiro, e estas denuncias, creo eu, abren interrogantes muito interessantes, muito necessários e também muito complexos, sobre os quais, sobre alguns deles, quisiera compartilhar algumas ideias. O primeiro é que Hans Frank, que foi um abogado nazi e governador de ocupação de Polônia durante a Segunda Guerra, recebeu um informe do jefe de saúde pública na Polônia, em setembro de 1941, que lhe advertiu formalmente que, só computando na última semana, houve mais de mil novos casos de fiebre. Se as raciões de comida eram recortadas novamente, se podia predecir um enorme aumento no número de enfermos. Hans Frank, o governador, a pesar deste informe, aprobou um novo plan de maior contribuição de produção alimentaria para a Alemanha, a expensas da população de Polônia. E, em seu diário personal, Hans Frank señalava que sentenciar a 1.2 milhões de estudos a morte, só deveria ser notado marginalmente. O Tribunal de Nuremberg condenou a Hans Frank por crimes contra a humanidade, entre outras acções, precisamente por haver desprovisto a miles de pessoas de alimentação até a inadmissão. Este caso de Hans Frank é, provavelmente, o primeiro caso registrado que prova que a comissão de um crime internacional pode implicar, ao mesmo tempo, a violação de um direito econômico ou social. Então, no direito internacional este solapamento é perfectamente possível. Não existe nenhum elemento no direito internacional que permita afirmar que só as violações de direitos civiles e políticos podem implicar crimes internacionais. E as acções estatais que foram erosionadas de maneira sistemática em Brasil, as guias sanitárias da Organização Mundial da Saúde, acho que deveria levar a pensá-las antes que como um possível genocídio relacionado ao extermínio, o pensaria mais bem como um possível crime contra a humanidade. O artículo 7 do Estatuto de Roma dispõe que se entenderá por crime de lesa humanidade cualquiera dos actos que son listados no próprio artículo 7 quando se cometa como parte de um ataque generalizado ou sistemático contra a población civil e com conhecimento de dicho ataque. Entre estes actos, no inciso K, estão precisamente os outros actos inhumanos de carácter similar que causam intencionalmente grandes sufrimientos ou atentem gravemente contra a integridade física ou a saúde. Quando revisamos as discussões e negociaciones do Estatuto de Roma, vemos que se agregou esta referência a outros actos inhumanos para calificar os crimes contra a humanidade precisamente para não deixar-se avançar por a imaginación dos perpetradores. Este crime, como vemos, não está maiormente definido em seu tipo penal e esta textura aberta ha implicado um desafio para interpretar quando as circunstâncias que caracterizam a violações de direitos económicos e sociais podem determinar ao mesmo tempo a existência de um crime internacional. Então, que são os actos inhumanos ou de similar carácter dos que fala o Estatuto de Roma? Bom, os antecedentes de tribunais internacionais o vinculam claramente com violações graves tanto do Pacto Internacional de Direitos Civiles e Políticos como violações do Pacto de Direitos Econômicos, Sociales e Culturales que, se bem não se encontram especificados no próprio Estatuto de Roma, resultam comparáveis em sua seriedade e gravidade com os restantes actos criminales que sim são listados no Estatuto. Em 1983, o que era então diretor da Organização Mundial da Saúde, refiriéndose ao régimen do apartheid em Sudáfrica, explicou que esse país representava uma excepção chocante à tendência geral em quanto à relação inversa que existe entre PBI e tasas de mortalidade infantil. E o diretor da OMS afirmava que não havia outra explicação, não encontrava outra explicação que as drásticas desigualdades no país que se materializaram na denegação de acesso aos serviços de saúde para a maioria da população. En cuanto ao requisito de causar intencionalmente gran sufrimiento ou lesões serias à integridade física ou à saúde, os tribunais penais internacionais para a ex-Yugoslave, também a Câmara Extraordinária para a Cambodia, han reconhecido que a privação de cuidados de saúde implica a intenção de gerar daño à saúde, a fins de calificar um crime como internacional. Então, a intenção de atacar pode inferir de acções ou omissões que afectam ao acesso às pessoas ao desfrute de direitos económicos e sociais. E, obviamente, se existe uma racionalidade econômica em ataque, a intenção se torna mais evidente. O contexto que califica os crimes contra a humanidade se caracteriza por um ataque generalizado e sistemático, um ataque dirigido à população civil. Esse mesmo contexto que se refere ao Estatuto de Roma está definido por uma série de actos que producen de maneira directa violações aos direitos económicos e sociais com um forte componente discriminatório. Recordemos que as obrigações em materia de direitos económicos e sociais suelen implicar tanto obrigações positivas como negativas, é a dizer, acções e omissões. E, de fato, existem numerosas constelações de casos em que a interferência abusiva dos perpetradores para que determinadas pessoas não possam acceder a direitos económicos e sociais se traduzia em amenazas directas à saúde e à vida. De fato, o Comitê de Dereitos Econômicos, Sociales e Culturales das Naciones Unidas, em seu comentário 12 de 1999 sobre o direito à alimentação adequada, señalava que as políticas que interfiram com componentes da saúde representam uma violação à obrigação de respeitar o direito à saúde, se essas políticas provavelmente resultam em daño à integridade física, à necessária morbilidade e à mortalidade prevenível. Rafael Lemkin, o padre da Convenção sobre o Genocidio, ao início das discussões jurídicas há muitas décadas vinculadas aos contornos dos crimes internacionais, nos interrogava por que um assassinato é, sem mais, um crime que exige uma resposta contundente em termos de justiça, enquanto que a morte de miles de pessoas pode ir impune? Esta pergunta, acho que poderíamos traduzirla em esta discussão em Brasil do seguinte modo. Por que o incumplimento micro de medidas sanitárias pode derivar, por exemplo, na condena por homicídio culposo derivado de contagio negligente do coronavirus, mas ao mesmo tempo, medidas sanitárias generales que são contrárias as políticas da OMS que foram validadas científicamente como as únicas até agora como aptas para proteger a saúde pública, não têm nenhum efecto em termos de responsabilidade individual. Por último, quisiera señalar que, de alguma maneira, juridificar a política, incluida a política sanitaria, tem um grande potencial, mas também entra em risco. O potencial, bom, o sabemos, é colocar precisamente um limite a políticas sanitárias nacionales quando se cruzan certas líneas rojas que marca o direito internacional dos direitos humanos que fazem que essa soberania sanitaria tenha que ceder. Mas também há riscos. E no caso de recurrir a a Corte Penal Internacional, esse risco real é o de reproducir precisamente a impunidade global. A Corte Penal Internacional é, em teoría, uma opção jurisdiccional disponível, aberta, para investigar crimes internacionais. mas também conhecemos suas limitações políticas e sua selectividade nos casos a investigar e sancionar. Então, não estou seguro que esta instância institucional pode fazer garantia de rendição de contas. Há uma grande chance de frustrar as expectativas jurídicas. Outra opção que quisera hoje discutir com todos e todas vocês, que se abre a considerar crimes internacionais, é a jurisdição universal das cortes domésticas. Em teoría, se um presidente que cometiu crimes internacionais e viaja ao exterior e se faz atender, por exemplo, em The Clinic, bom, isto já o temos visto. Esta é uma opção muito mais realista e que, a sua vez, exige movilizar forças sociais e políticas a nível doméstico em numerosos países para que possam potencialmente abrir a jurisdição universal a nível local para que juzguem perpetradores de crimes internacionais no contexto da pandemia. Obrigado. Muito obrigado, Juan Pablo. Uma excelente provocação inicial. Espero que não teremos oportunidade de discutir um pouco essas reivindicções. Então, agora vou passar a palavra para a professora Alicia Yamin, que, inclusive, eu entendo vai mostrar um pequeno PowerPoint acompanhado. Ela vai apresentar esse PowerPoint em inglês, mas, inclusive, na discussão posterior vai falar em espanhol. Ela é uma colega completamente poliglota também, né? A professora Alicia, justamente, atualmente, é lecturer on law e Cínea Fela no Pritch-Flom Center for Health Law and Policy by Technology and Bioethics na Harvard Law School. É especialista justamente na interface entre direitos humanos e saúde, saúde pública, especificamente, e tem publicado extensamente sobre isso. tem muitos trabalhos desenvolvidos aqui em todas as Américas justamente e é um grande prazer justamente poder contar com a Alicia agora nesse contexto. Então, bem-vindo, e o palco é você e, sim, acho que precisamos compartilhar seu screen, mas isso deve ser funcionado. Muito obrigado por estar conosco aqui hoje. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Floriana, muito obrigado por a conversa, ao Equipo PUC, muito obrigado a Juan Pablo por me convidado participar no livro que nos convoca hoje. E sim, como dizia Florian, eu vou falar em inglês na apresentação inicial. Vou tentar compartilhar a tela... Lê? Acho que funciona. Sim, está funcionando, sim. Perfeito, Elisa. Sim, perfeito. Ok, eu vou mudar em inglês. Como disse Florian, por favor, me diga as perguntas em espanhol ou em português, e eu vou responder em espanhol ou em português. Eu vou falar um pouco sobre o foco do Brasil, e falar um pouco sobre onde estamos com a Covid e como em português. Então, a primeira coisa a dizer é que Covid é um ponto de inflexão, um ponto de inflexão, um ponto de inflexão, mas um ponto de inflexão, um ponto de inflexão, um ponto de inflexão, um ponto de inflexão também. E, quanto a vida distância às vezes, É, E, quanto a conta do Brasil... Um... O que é a uma boa pandemia? Um... Olha isso... Um... O que é a 1918... O que a gente tem... Um... 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 They've triggered both technological and medical innovations, but also social changes. So the way street cleaning is done and sanitation is done to, in HIV, AIDS, sexual behaviors in the intimacy of homes. And that can be progressive sanitary movements. It can also be aggravate social pathologies that exist in our societies and aggravate inequities that exist in our societies and in the global order. So in COVID-19, you know, I really want to focus this conversation on where we are and how we got here and then just spend a moment on where we might go from here and focus on the role of the human rights movement and how we've thought about this. Clearly, you know, in pre-COVID, when we thought about pandemic preparedness, you see the United States right up there at the top. Brazil is not that far below. That obviously is now, has now been shown to be completely wrong, erroneous. Brazil is not that far below. So why is that? And I'm going to talk about pandemic inequalities, which is the title of the book that Juan Pablo edited and which I think is an enormous contribution, not only in Argentina, but also beyond. Legitimacy crises in democratic institutions and global governance. And here, my own personal view, which we'll come across in the talk, is that the wave of kind of ethno-nationalist populism that we see in Donald Trump or Bolsonaro is more of a product of the failure of democratic institutions and democratic dysfunction, and that economic and political institutions in our countries could not fulfill the promises that we had been made than problems that, than isolated problems in themselves, as they are often portrayed. And also legitimacy crises in global governance. We, in the United States, it's certainly on the agenda of the new Biden administration rejoining the World Health Organization, et cetera. But I think there's a significant amount of distrust in global governance for health and global governance beyond, where the kind of global order has become a playground for international elites. And so in health systems, I'm going to emphasize that health systems, we often don't think about health much until there are sweeping pandemics. But actually health systems function in many ways the same way that other social institutions, like criminal justice systems or electoral systems function, of showing exclusion and punishing certain discriminated minorities. We see, for example, we see, for example, in the United States, way before COVID, there were incredible disparities in many health indicators, including in maternal mortality, which depends heavily on the health system. So rates of maternal mortality among black women were as much as four times as high as among white women. So I'm going to touch on that and the health system and how we conceive the health system. And then really emphasize that in some ways the human rights movement has asked only partial questions. There have been diverging parables of progress between universal human rights that should have produced greater egalitarianism. But we have, in some ways, not focused sufficiently, in my view, on the structural conditions, the neoliberal legality and governance that underpins what, in effect, allows social and economic rights to be realized in practice. So, and this, to go back a little bit to history, you know, post-World War II to the 1970s, so there were two multilateralisms, not just the United Nations and the Universal Declaration of Human Rights that set out a social and international order in which everybody should be able to realize all their human rights, but also equally important were the Bretton Woods institutions to peace and justice and security. And those two sets of institutions diverged considerably over these decades. The second thing that is worth pointing out is that development, macroeconomic development and inequality between countries was split off from human rights, which was about the relationship between citizens and the state. There were lots of reasons for that. Newly decolonized states ended up being somewhat dictatorial. There were obviously major dictatorships in Argentina, in Brazil, across Latin America, Southern and Eastern Europe, and elsewhere. So, there were lots of reasons to that, but that had enormous consequences in the application of human rights to health. The third thing, of course, was the Cold War, which broke out quickly after the Universal Declaration. The two covenants were treated very differently. The trajectories of international law were split. The idea that civil and political rights were justiciable, real, legal rights, and economic and social rights, like health, were programmatic aspirations, was clearly a product of the politics of the United States and Western Europe and the Cold War. But it was also seen as the fight to fight in the human rights movement. And then, I'm not going to go into this, but there is a lot to say about how liberal legalism separates out women's rights and women's legal realities. So, after the 1970s, which is sort of where, and I agree with Samuel Moyne on this, where kind of the human rights paradigm became the dominant paradigm of human emancipation, after these other kinds of decolonization and new international economic order struggles had somewhat been displaced, the 1980s was another enormous shift with structural adjustment policies, the Washington Consensus, a new kind of understanding of economic suffering, both individually as a moral failure, and also of countries as a kind of moral failure, an ineptitude on the part of governments, which, of course, we know in Latin America, many of the governments that assumed massive debts were dictatorships without representation and on and on and on. But there were also contested understandings of health. This was a time, and health systems, this was a time of increasing commercialization of health systems. And that commercialization, I would say, we probably don't have time to go into this, but functions in synergy with a kind of biomedical, medicalized view of health as a stochastic phenomenon, as opposed to a socially produced phenomenon. Health systems, of course, you know, in Brazil, we have the SUS, which is a crowning achievement, but health systems in the 80s were very influenced, unfortunately, again, by the United States, and the increasing influence of managed care and the separation of administration and financing of health systems. And previous narratives of sort of religious charitable institutions were replaced by marketplaces and insurance markets, essentially, but health systems were not treated as social institutions in the same way as lots of other kinds of institutions that we consider fundamental to democracy, whether criminal justice systems, again, or education systems, or electoral systems. Health systems were sort of separated out. There's kind of a specialized technical expertise that grew over these decades. And I think we've seen the repercussions from that in this pandemic, where there are sort of specialized epidemiologic experts. Certainly, this has been the dynamic in Argentina versus other people who question that. And in Brazil, too, although in a very, very different way, using empirical evidence. And so all of this had to do also with, you know, who do we consider subjects of rights who are suffering? And obviously, in the HIV-AIDS pandemic, this was a major issue of people who are marginalized, discriminated against, et cetera. I have worked for decades in the maternal and reproductive health fields. And this was similarly an enormous issue to overcome, because women were the recipients of a lot of reproductive health services that they were actually not the beneficiaries of. It was really directed at children's, at theuses, but not at the needs of pregnant women to go through childbirth safely. So, and human rights focused on that, focused on the who is kept out, who is kept low on the social ladder, who is not treated as a fully equal subject. We had less focus, I would say, on the inequalities, on the gradient of social ladders, the structures, and institutions necessary to realize social rights. In the 1990s, of course, this is sort of a triumphalist decade in human rights. We had transsectoral conferences, many of which had to do with health, from social development, to the Rio Conference on environment, to Cairo on population and development, Beijing on women's health, Jumtian on education. They were all transsectoral and enormously participatory for a time before widespread internet. really extraordinary, and extraordinary, actually, the feminists from Latin America played a huge role in Cairo and beyond, in creating new paradigms and in allowing a belief that this was a moment to kind of take back development from the structural adjustment focus of the World Bank, to focus on more human development, human rights, human dignity, et cetera. There was also, this was a decade of social and transformative constitutionalism, the Brazilian constitution, of course, in 1988, but also amendments in 1994 in Argentina, and the end later in South Africa and elsewhere, the idea that really through the rule of law, we could achieve major emancipatory change. And so that was extraordinarily promising and euphoric. And I lived through and worked through these years. And of course, some of the early decisions, both in Brazil on HIV, AIDS, and in South Africa also were about health. But at the same time, in the 1990s, we also have to realize that this was a decade of trade liberalization, of the North American Free Trade Agreement, of the WTO getting biting enforcement power on intellectual property, massive financial deregulation, changes in antitrust law, increasing debt burdens. So people, you know, scholars in Argentina who contributed to the book, for example, Laura Pocasi and Guto Gamaisha say, you know, at the same time, as we had these emancipatory promises in a constitution, the Keynesian state apparatus was being dismantled. And there were, you know, also in many cases, toxic synergies with autocrats. I spent much of the 90s living in Peru under Fujimori, with the Fujishak and the draconian structural adjustment and privatization. And that was very much facilitated by the belief, the hegemonic brainwashing belief that we needed to, and legal ties, is that we needed to do things as the World Bank dictated, that that was the ticket and the road to modernity. And so even, so in cases like Peru, but also in, in, in cases more broadly, this shackling of countries in the global south, across the global south, to the dictates of international financial institutions led to a de-democratization because they were tied to paying debt. They were tied to restructuring their economies pretty, in pretty dramatic ways. Even when they didn't want to, I mean, South Africa under Nelson Mandela, you know, was a very reticent, reluctant participant in this, but South Africa after apartheid was, you know, under borrowed, according to the World Bank. So they, they thought that they could take on debt and borrowing and do redistribution with growth. But we have learned over the years that taking on these dictates means that your economy may grow, but your politics and your ability to maneuver politically and be responsive to your population shrinks. So in the last, that's a typo there, 2000s to right before COVID, what do we see? Well, you know, on the one hand, sort of applying human rights to health comes to maturity. We see much more in terms of judicial enforcement of health rights, and that has quite different implications in places with ergo-omnist or common law jurisdictions than it does in Latin America, including Brazil. And I would say Brazil and Colombia are the two countries where judicialization of health rights rights has been the most controversial in terms of the equity impacts. We see in some respects, a growing of maturity of what it means to apply human rights-based approaches to health and health policy. Because it's not self-evident, right? Health is very complicated. It's very complicated what it would mean in terms of budgeting, in terms of policy making, in terms of programming, to be more than merely rhetorical. So I want to take Aline Da Silva, which is a case that I was involved in, which is a case on maternal mortality, a very landmark case in international human rights law, where the CEDAW committee decided, one, that emergency obstetric care is justiciable, right? That lack of emergency obstetric care is discrimination against women. Two, looking at intersectional discrimination against women, Afro-descendant women, poor women in Brazil. And three, calling on the government, saying that there is an obligation of due diligence to oversee implementation by private actors because there was a private health facility involved in that case. And that was, in many ways, a kind of culmination of many, many years of applying human rights to health and seeing the potential of human rights and human rights principles and the application of frameworks. And also, I think shows some frailties and weaknesses. I was on I not only participated in the case, but I was also appointed to a technical follow-up implementation. It was an extraordinary, actually sui generis event in international law where the government of Brazil and the CEDAW committee and the Center of Reproductive Rights, which was the petitioner, all agreed to have a technical follow-up committee, which I participated in and seeing the implementation of the decision. And that occurred in 2015. And by, you know, in 2011, Brazil's economy was quite good. By 2015, things were unraveling politically. And I was there right before sort of the Zika outbreak and and the coup against Dilma and a whole series of things that then led in a denouement to Bolsonaro being elected. And, but even before Bolsonaro was elected, enormous cuts in social spending, in health spending, in spending on programs for violence against women, etc., etc. So I think, you know, and I'm happy to talk about this in the question and answer, but I think Aline Da Silva is both a high point and a landmark case for sure in international human rights law in many, many ways, but also demonstrates the issues that that we still have in institutionalizing decisions and, and what are the blind spots in doing so. So, you know, part of that was the millennium, and global level, there were the Millennium Development Goals, which was a major change to global health governance and governance for health, the radical departure from the transsectoral conferences of the 1990s to this very vertical technocratic approach. Global development was sort of left to the World Bank and the Bretton Woods institutions and the United Nations was, had been already successively hollowed out over the years, but really was much weaker by the time the MDGs came into, came into being, and I would submit that the Sustainable Development Goals, which are a vast improvement over the Millennium Development Goals, still merely sort of pace these aspirations onto a neoliberal global architecture. And of course, we were dealing with this, the kinds of economic economic volatility, and just absolutely ballooning inequality. So, you know, over the years that I've been talking about this, we have seen inequality in all countries in the United States, as well as around the world, absolutely balloon in Brazil by 2018. I think Oxfam documented that something like six billionaires had, six individual Brazilians had as much wealth as the poorest half of the population. So, and it's not just that inequality is ballooning, but at the same time, all of these neoliberal rules about tax, about financialization, about antitrust, mean that there is less and less public capital to actually implement and realize economic and social rights, while there is more and more concentration of private wealth and private power, whether in Brazil or in the United States or around the world, before COVID, 2000 billionaires had as much wealth as the lowest, 60% of the global population. And that is just incompatible with, not only with health, but also with democracy, because it hollows out the capacity of the state to provide for those social rights. It separates out these plutocrats like Jeff Bezos and others from the rest of the population. So politicians are not making policies that affect them or affect Jeff Bezos. They're making policies for poor people. And that has enormous implications for economic and social rights and for democracy. If we consider democracy to be more than judiciary, legislature and executive, but actually the ability for people to require justification from their governments for policies. So here we are facing COVID. And I, in addition to teaching at Harvard and being a senior fellow at the Petrie-Flom Center, I also am a senior advisor to a large global health organization called Partners in Health, which some of you may have heard of. And we work a lot on issues like the people's vaccine, which you also may have heard was the TRIPS waiver was punted at the WTO meeting yesterday. So we are now facing COVID with privatized underfunded health systems, medicalized care versus comprehensive public health, which is necessary to test, trace, and help give social support to people who are identified as positive with COVID. And this is the case in the United States. We're seeing neoliberalism come home to roost. The federal government has done absolutely or almost nothing and has been extraordinarily shambolic. And state governments that just don't have the resources to have had to scramble and rush to do things. So, which is one of the reasons why we see the COVID rates we see in the United States. I would also argue that despite, I think Brazil's health system has shielded it, it's cushioned to some extent the effects of Bolsonaro, but Brazil's health system is remarkably medicalized. It is there, the convenios with private providers have grown over the years. So it is not the image of the universal egalitarian health system that it was when it was part of democracy as as a, uh, uh, overcoming the dictatorship. We also see in terms of social determinants, a complete lack of social protection, labor rights, um, labor unions, by the way, empirically the existence of a labor union to advocate for workers is the biggest indicator of how bad, uh, workers suffer in terms of COVID infections, whether it's in meat packing or delivery services or hospital, uh, workers, et cetera. More broadly, we see the shackles of debt and austerity. And we've now decided that we have to be grateful to to philanthropic capitalists like Gates or the private sector or PPP solutions like the COVAX facility and CEPI and GAVI, which in my opinion are radically underfunded and inadequate. And, uh, the, the power that Bill Gates and the Gates Foundation who are largely unaccountable have is a direct result of the hollowing out of state capacity and fiscal capacity of governments. Um, so, uh, that might seem like a very grim story. So I want to end on a little bit of an optimistic note. Um, uh, I usually talk about human rights with my students at Harvard and elsewhere as this kind of ant-like process, the way Galliano talks about, you know, the small little actions of democracy that bubble up to the top that are unglamorous, etc. And I view human rights work that way, but we are now in an extraordinarily radical transition in many, many ways. We're not only through this pandemic, but facing, uh, multiple crises and multiple opportunities from climate change to staggering social inequalities within and between countries to, uh, uh, populism, uh, and the, the undermining of basic democratic norms. Um, and I think that radical transition really provides impetus and gives us an imperative to thinking much more boldly. And I would point us to the transformative agendas that are outlined in Juan Pablo's book. Um, which I'm sure he can talk about more, or I'm happy to answer questions about because we cannot, we absolutely cannot. It would be a betrayal of all of the people who have suffered during this pandemic, pandemic, uh, to go back to what reality was like pre-pandemic as though that were, um, normal or okay. We need to do or take radical measures now, both legal and social in my view. And I also believe that it requires changes to the praxis of human rights. I think we've been stuck in, um, kind of a, a legalistic fetishism too focused on capital H capital R at the United Nations and not focused enough on the politics of human rights. I think the extraordinary and, and momentous possibilities of, uh, decrement legalizing abortion in Argentina, which is, uh, uh, almost there shows what actually taking one of the most demonized and, uh, stigmatized issues in human rights into the public arena, into public deliberation beyond just the, the congreso, but really into classrooms and, uh, around dining tables has, has, um, has achieved, um, in terms of consciousness and democratization of those issues, um, for women and shown that abortion is a social and economic issue as well. Um, and I think that is kind of a model for, um, um, for human rights praxis in the future. I think we need to pay much more attention to the structures that facilitate or, um, preclude implementing economic and social rights and more egalitarian visions for society. And I'll stop there. I've probably gone on way too long. Thank you. Yeah, thanks so much, Alicia. Muito obrigado. Eu acho que isso foi um recorte justamente da trajetória que saúde pública tem tido nesses últimos tempos. Eu acho que providencia um excelente plano de fundo para esse contexto do Covid, que a Alissa justamente tematizou agora no final. Então, eu acho que ele complementa, essa, essa fala complementa muito bem a primeira fala do Juan, Pabllo, Pabllo, levanta mais assuntos e a gente vai já prosseguir para a fala do professor Mário Peixeni, que justamente é professor titular de Sociologia da Saúde e de Ciência Política na Universidade de Buenos Aires e vice-presidente de Assuntos Científicos do CONICET. Estou particularmente grato pelo tempo pelo tempo que o professor Peixeni pôde nos dar porque, obviamente, está bastante carregado nesse momento, né? Mas, justamente, gostaria de passar a palavra para você. Bom, boa tarde. Vou falar em espanhol, mas depois, se você quiser, posso falar em português. Bom, o que vou falar é, tratando de ser breve para poder depois ter espaço para poder conversar, é apresentar esse enfoque de a unirabilidade e os direitos humanos, que é um enfoque latino-americano, tomando como objeto o que é a pandemia de Covid-19 na Argentina, mas, sobre todo, o que são as medidas que foram tomadas para enfrentar o Covid-19 na Argentina, que é o que se chama o ASPO, que seria o Aislamiento Social Preventivo Obligatorio, ou DISPO, que seria o Distanciamiento Social Preventivo Obligatorio. Desde marzo, quando aparecem os primeiros casos de Covid-19, o Governo Nacional, e articulación com os governos provinciales e locais, sustentam, discursivamente, privilegiar a proteção da saúde e a vida da população por sobre o que se considerava uma falsa dicotomia, uma falsa antinomia entre preservar a saúde e preservar a economia como se isto fosse um jogo de suma zero. O que vamos ver é como, em realidade, mais além das intenções, o balance pode ter seus matizes. O background do qual vou falar é a saúde e os direitos humanos. A este público não faz falta que lê muito detalhe. Esta ideia que vem justamente como antecesora, esta ideia de que é uma sinergia entre saúde e direitos humanos, quer dizer, tanto que a proteção e promoção da saúde impacta nos direitos humanos, ou por o contrário, a violação ou falta de garantia de direitos, de saúde, perdão, impacta nos direitos, e vice-versa. E em uma visão mais latino-americana que pensa a questão dos problemas sociais, não necessariamente desde uma matriz individualista, se não pensar os problemas como estruturales e históricos, e as respostas como políticas e colectivas, em que há uma centralidade do Estado. O de a vulnerabilidade, também não faz falta dar muitos detalhes, simplesmente a ideia de este passagem da noção de risco-vulnerabilidade, que é conhecida, que os aspectos individuales e sociais, que refieren uma maior probabilidade ou susceptibilidade de individuos e grupos a padecimentos, daños, enfermidades, morte, etc. Mas o que quero insistir nesta tarde e nesta tarde, nesta minutos, isto asociado a uma menor disponibilidade ou a nenhuma disponibilidade de recursos para sua proteção. Isto é o que chamamos, com colegas brasileiros, mexicanos, argentinos e argentinas, como José Ricardo Aires ou Vera Paiva de la USP, a vulnerabilidade programática. Esta ideia é que a vulnerabilidade não é só individual ou social, como já sabemos, mas que o Estado, em um sentido amplo com as organizações sociais, vem depois a tratar de dar respostas melhores, peores, mais amplas, menos amplas, mais eficazes ou menos eficazes, a essas condições de vulnerabilidade individual ou social, mas que o Estado está, de entrada, producendo as condições de vulnerabilidade que, por suposto, não estão distribuídas de maneira homogénea na população, mas de maneira sistemáticamente desigual e inequitativa. Justo mencionaba Alicia recién a questão do aborto na Argentina. Não é que a política pública do Estado argentino e da sociedade argentina respeito aos embarazos que as mulheres ou as outras pessoas com capacidade de gestar desean, querem, necessitam ou têm que interromper. A resposta do Estado, digo, é melhor ou pior, venindo depois, senão que o Estado, ao clandestinizar ao aborto, está producendo aquelas condições que se traducen em morbididade ou mortalidade ligada ao embarazo feito em condições de inseguridade. E isto, o que vou querer mostrar rapidamente, é como, com a epidemia de COVID-19, esta vulnerabilidade programática, mostra que o Estado argentino não é que foi menos hábil ou menos voluntarioso respecto de dar uma resposta eficaz à pandemia, senão que foi venido producendo históricamente aquelas condições sistemáticamente desiguales de vulnerabilidade ante a pandemia e, paradójicamente, ante as respostas de política pública a a pandemia. Como base, eu simplemente vou mencionar, porque por os minutos non me vou detener nos detalles, hai un informe de 138 páginas que fizemos en marzo deste ano, é a dizer, quando apenas começou a política pública na Argentina em relação com a COVID-19, aí está o link no site do CONICET, onde se pode encontrar, o interessante deste relevamento, este estudio, é que se fez em três dias e a sua redação em poucos dias mais, porque a ideia, se bem na investigação, os tempos são de anos, a política pública tem uma temporalidade de meses, no coronavirus a temporalidade é de dias ou horas, então, esse foi o desafio que desde a comunidade das ciencias sociais argentinas tratamos de recorrer, e o que foi, isto foi possível porque hai anos de articulación entre investigación e os referentes nos territorios, nos esses três dias, casi 1500 referentes nos territorios proveyeron de informação clave, sobre tanto as condições para fazer frente a pandemia, como o enfrentamento a pandemia podia gravar de maneira específica nos distintos grupos sociais a lo largo de todo o país, de maneira diferencial. E isto foi feito con os insumos de 500 investigadoras, investigadores também, que tem que ver, se quer, não é vulnerabilidade programática, senão, ao contrário, uma fortaleza de uma rede de universidades públicas que, de não existir, hubiera sido impossível uma resposta tão rápida. Os quatro ejes que temos trabalhado, efectivamente, as carencias ou déficits estruturales de Argentina ou de América Latina, são conhecidas, não se descobre a pólvora com isso, o que permitiu um estudo como este poder localizar em território esse tipo de carencias, ou seja, como se manifesta em sua particularidade geográfica, territorial, generacional, cultural, etc., para ver os impactos diferenciales da pandemia que se venia e da política de aislamiento, que é a que se proponía desde o Governo Nacional. E estes aspectos são, primeiro, as dificuldades para cumplir com as medidas de aislamiento e as pautas de cuidado. E as vou mencionar rápido, em um mundo onde, com trabalho precarizado, inestável, contra propismo, quando isto se interrompe, levar o alimento a casa se torna impossível, e as questões do hábitat. Simplesmente, o passo rápido e depois vou volver com alguns exemplos. Por outro lado, é como a própria pandemia e as medidas de aislamiento empeoran, complican diferencialmente aspectos tan básicos como a alimentación ou o abastecimento a os comedores. Para quem não conhece, na Argentina, os primeiros casos públicos de mortes por complicaciones de COVID-19 foram mulheres de sectores populares que atendiam comedores em barrios carenciados. O tema de quedarte en tu casa que era o mensaje principal para quedarse en casa hace falta tener casa, hace falta tener agua potable en casa, hace falta tener cloacas en casa. E todo isto não é algo que o Estado puderá responder no breve tempo de dar conta da pandemia, senão que são anos de políticas ou de não políticas de vivenda, de mercado de trabalho, etc., que se manifiestam a hora de responder ao COVID-19. Por outro lado, em termos mais específicos, para cumplir o aislamiento ou aderir em um sentido mais protagónico a medidas de cuidado, autocuidado e cuidado de as demais e os demais, havia questões muito específicas que isto é terrível, mas desde o nosso informe escrito no mês de março aparecieron coisas que ao longo dos meses se foram manifestando, obviamente, como o tema da violência de gênero e intergeneracional, ou a questão que apareceu da população em situações de encerro ou em os geriátricos, também, repito, não são de hoje nem de ayer, mas quando aparece a epidemia do coronavirus mostram anos de políticas que produzem vulnerabilidade em pessoas maiores, em pessoas com problemas de saúde mental ou na população privada de liberdade. E, por outra parte, para terminar com este vuelo rápido, também encontrar as boas práticas observadas ou realidades dos recursos sociais disponíveis. E isto eu acho que fora das principais lamentáveis descuídos que temos tido na resposta ao coronavirus, é não ter apoiado todas as redes de organizações sociais, comunitárias e territoriales existentes para poder enfrentar de uma maneira colectiva e eficaz a expansão do virus e posterior desenvolvimento de enfermidade e de mortes nos casos que han ocorrido. Para sintetizar, a ideia é pensar esta vulnerabilidade em suas três dimensões, repito, isto já é todo a esta altura conhecido, a edade está relacionada a uma maior propensão a desenvolver a enfermidade e a morir, as comorbilidades, os conhecimentos, atitudes e práticas, isto já sabemos, as dimensões sociais, as relações laborais, na Argentina como em outros países, os trabalhadores e trabalhadoras considerados essenciales como no sector saúde, são categorias profissionais que han estado mais expostas a enfermarse e a morirse por COVID-19 e esta dimensão programática que é a que quero en esta tarde insistir, é a dizer, todo aquello que o Estado en um sentido amplio, incluo aí a sociedade civil organizada também, a feito bem, mal, melhor ou peor, ou deixado de fazer, producendo as condiciones de vulnerabilidade que, insisto, são desigualmente estruturales ou estruturalmente desiguales em termos de classe, gênero, generação, lugar de residencia, etnia, etc. Um informe que não mencionei mas que também se fez desde o red do Conicet é com os povos originários que residen no que é o território argentino. A dimensão programática é simplesmente falta de acesso ao água, à alimentação, à atenção primária da saúde, à proteção contra a violência, incluindo a de gênero, mas não somente. A ausência de ter capacidade estatal e nacional para producir medicamentos reactivos, kit de prevenção ou vacunas ou uma rede de laboratório se quiser para poder procesar os análises tudo isto por suposto é uma produção de vulnerabilidade por parte do Estado argentino. Não é algo que vem depois, mas anos de desmantelamento do sistema de saúde e do sistema científico tecnológico a hora de responder a pandemia aparece como productor de vulnerabilidade. E não são menores os temas de estigma e discriminação. Alicia mencionou o VIH, eu trabalho nesse tema há muitos anos e parecia de manual ver como aparecem as prácticas de violência e de linchamento e de señalamento ante pessoas que han estado infectadas ou que têm medo de expulsão de seus barrios de suas casas ou ao voltar depois de unha internación de cidadãos que de funerários públicos com a presença de milhões de pessoas convocadas na Casa de Governo. Depois, onde nos insistiu em nove meses que não fazemos reuniões de mais de 8 pessoas, se convocou um funerário público onde se preveia a presença de um milhão de pessoas. E isto tem a ver com um discurso do double bind enloquecedor que caracteriza um pouco o discurso público em relação ao Covid-19 na Argentina. Um capítulo a parte, e o menciono porque é central, é a vulnerabilidade também individual, social e programática no sector saúde. Como mencionou também a Alicia Recier, anos de fragmentação e privatização e precarização do trabalho no sector saúde fazem que enfermeras, enfermeros, camisetas, camisetas, médicas, médicos, etc., tenham pluri-empleo, é a dizer, que trabalhem em mais de um lugar, e este traslado de um lugar a outro se traduzo em maior exposição ao virus e maior probabilidade de trasladar o virus de um lugar a outro. E isso tem a ver com o estatus dos direitos laborais, isto que falava no princípio de relação entre direitos e saúde, ou seja, a falta de garantia de direitos laborais, se traduzo agora, cruelmente, em maior exposição ao virus e maior dificuldade de responder como colectivamente à infecção e à enfermidade e à morte por um estatus dos direitos dos e dos personal de saúde, enquanto trabalhadores. A nove meses, e para ir terminando, é um balance rápido que pode fazer. Por um lado, na Argentina foi interessante a revalorização do papel da ciência e da tecnologia. Isso foi interessante. Também é outro sector que foi vulnerabilizado em anos de neoliberalismo e deu parcialmente resposta. É verdade que evitou o colapso generalizado do sistema de saúde com estas medidas que foram retrasando a progressão dos contagios. Ha habido políticas paliativas das consequências socioeconômicas em os sectores mais vulneráveis com transferência de ingresos. O problema é que anos de empobrecimento da população fez que necessitaram receber estas políticas milhões de pessoas. Aí foi exageradamente quase toda a população. Mas quer dizer que foi impossível poder dar uma resposta sostenida e sostenível frente ao parálisis de uma economia informal ou precária. É verdade, e isto eu acho que tem que resaltar, não é menor que o governo argentino e a sociedade argentina em sua maioria, já privilegiado a saúde e a vida como valor, como direito por sobre outras considerações. Mas agora isto está um pouco questionado, digamos, não como direito, mas sim como resultado porque os indicadores de morte e mortalidade asociados ao Covid-19 apresentam malos altos na Argentina que talvez tenham que ver e eu acho que têm que ver com que as medidas han sido parciales, pouco sistemáticas, o testeo, o rastreo, erráticas, é a dizer, que han ido e venido, sobre todo mal comunicadas, incluindo com o exemplo, é a dizer, nossos funcionários e funcionárias apareciam justamente sem tomar distância, sem usar barbijo, sem fazer as medidas que se propõem para o resto da população e sobre todo que as medidas é a impressão, aqui falo a título individual, han sido sempre no corto plazo, sem pensar uma estratégia de mediano e largo plazo. Para concluir, a ideia, então, minha proposta era pensar a vulnerabilidade e as respostas ao Covid-19 em estas três dimensões, a individual, social e a programática. por suposto, uma pandemia é, por definição, imprevista e supera as capacidades estatais em todos os lados, mas, como mostrou recién também a Alicia, é a dizer, é imprevista, mas, a sua vez, totalmente previsível, é a dizer, por os modos que se ha ido estruturando o capitalismo e se han ido constituindo os sistemas de saúde, não sorprende isto que aparece como catástrofe a partir do Covid-19. Acá eu retomaria uma pergunta que se faz em política na Argentina, é a dizer, se a resposta ao Covid-19 é que não se supo, não se quiso ou não se pudo, se o problema é que privilegiar a saúde é o que falhou per se, ou como eu entendo a questão, é mais que o privilegio da saúde, o que falhou, é o modo que a sido implementada a política. O Estado não conseguiu fazer que suas decisões sejam autoritativas, é a dizer, que sejam cumplidas por a población. Há uma confusão, que é um tema para pensar outra ocasião, é porque decisões autoritativas são percebidas ou experimentadas como autoritárias quando as um governo democrático no contexto do Estado de Direito, como é o caso na Argentina. Um dos problemas, e com isto vou terminando, é que acho que foi muito considerada a dimensão social desse aislamiento social preventivo, obrigatório, distanciamento social, é a dizer, algo que temos aprendido no VIH-Sida, mas também no dengue ou no cólera, em outras epidemias, das dimensões sociais que estão à base dos comportamentos de cuidado, autocuidado, não estive suficientemente pensado nem praticado, e, desde o nosso lugar de investigadores, acho que temos que pensar nossas próprias dificuldades em integrar as evidências nas políticas públicas, não é um tema novo, tem que ver com os tempos, como disse há um tempo, mas também com os linguagens e com práticas que não conseguimos superar para aqueles que tomam as decisões e implementam políticas públicas, aqueles que fazem investigação, podem dialogar justamente para ser mais eficazes, mais eficientes e mais respeitosas de direitos as políticas. Bom, com isso termino e obrigado. Muito obrigado, professor Mário, muito interessante para nós aqui no Brasil, acho que é particularmente interessante porque, obviamente, trata-se de uma avaliação de um cenário complexo, mas dentro de um contexto não dominado por uma política negacionista em relação à Covid, que mostra, obviamente, liga com algumas outras experiências em outros países onde também tem governos que, pelo menos, eles procurem achar respostas, mas que, evidentemente, também encontrem essas dificuldades. A própria Alemanha, que é um outro contexto que eu acompanho, evidentemente isso, que tem tanto um movimento crescente contrário a essas medidas, muito resistente a essas medidas, quanto as problemáticas que a gente está observando. agora, justamente, acho que não tem voz melhor para comentar e relacionar isso com o cenário brasileiro do que a professora Deise, que, justamente, já é conhecida aqui no âmbito da Corona 360 e em vários outros âmbitos. A professora Deise, justamente, professora titular de ética da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e que, na verdade, realmente sou um dos chapéus dela, mas não vou me estender agora em relação aos outros chapéus, mas estou muito, muito grato que você se juntou desde a nós aqui e, justamente, gostaria de te dar a palavra agora. Boas noites a todas e a todos. Quero agradecer a Florian, a Paulo Esteves, a todo o equipo do Brick Center e do IRI de PUC-Rio, por a oportunidade de participar deste panel. Também quero felicitar a Juan, a Alicia e a Mario por a publicação deste livro que é tão oportuno e tão importante e que, sem dúvida, formará parte da bibliografia dos nossos cursos e investigações dos quais participamos. Depois de tudo o que se disse, me gostaria de fazer hincapié sobre dois pontos. acho que vou falar dois ou três minutos sobre a necessidade de construir um enfoque de direitos humanos das emergências de saúde internacionales e nacionales. Já existe uma extensa literatura sobre este tema das emergências nacionales e internacionales, que não é muito conhecida e sobre a necessidade de construir um enfoque dos direitos humanos das emergências e depois falar quatro ou cinco minutos sobre a situação do Brasil. O primeiro, então, é dizer que a grande maioria dos planos de resposta das emergências de saúde dos governos não mencionam, nem fazem referência aos direitos humanos. Parece evidente que a pandemia é um tema dos direitos humanos, mas, na verdade, não é assim, não é evidente. Na gestão das emergências de saúde anteriores, incluídas a crise da ebola na África Ocidental em 2014, 2015, a síndrome congênita do vírus Zika no Brasil em 2016. E também, claro, por suposto, desta pandemia de Covid-19, predominam os enfoques biomédicos, eleitorais, econômicos, logísticos, de segurança, mas nunca predominam os enfoques de direitos. Nem na dimensão nacional, nem na dimensão internacional. Incluso, o Reglamento Sanitário Internacional se limita a enunciar como princípio a obrigação de respeitar a dignidade das pessoas, os direitos humanos e as libertades fundamentais em seu artigo 3.1. Sin embargo, este princípio não se refleja nas principais disposições técnicas do Reglamento que poderiam haver estabelecido obrigações específicas, claras, e objetivas para os Estados com respeito aos direitos humanos. Este reglamento está em processo de reforma. Talvez se fale da inclusão dos direitos, da inclusão efetiva dos direitos nas normas internacionais sobre emergência. O sencillo fato de ter em conta os direitos humanos pode modificar vários elementos dos planos de resposta às emergências. dos direitos dos direitos dos direitos dos direitos normais que instituiu indissociabilidade entre as medidas de proteção da saúde pública, por exemplo, as medidas de quarentena e as medidas de proteção social como ingressos mínimos, como créditos para pequenas empresas, como acesso a insumos, e incluso produtos de higiene personal e mascarillas, entre outros. Em outras palavras, a facultade ou o poder de adoptar medidas de saúde pública deve estar condicionado ao dever de proteção social e este poder dever necessita ser reconhecido explícitamente por a legislação nacional e internacional. Outro elemento de um enfoque de direitos humanos das pandemias implica necessariamente falar da atenção primária à saúde. Os programas como o programa brasileiro de agentes comunitários de saúde podem ser decisivos tanto nas medidas preventivas das emergências, sobretudo das epidemias, como nas acções de resposta. Hemos visto, por exemplo, que as acções de resistência nas favelas e comunidades brasileiras para contener a doença, tratando de suplir a omissão do Estado, como aconteceu em Paraisópolis, em São Paulo, como aconteceu no complexo do Alemão, em Rio de Janeiro. em realidade, estas estratégias de resposta que são resistências periféricas se base em programas como são a estratégia da saúde da família, como são os agentes comunitários da saúde, ou seja, a periferia imita a estrutura e a compreensão das respostas do sistema único de saúde, porque o sistema está debilitado e não foi capaz de assegurar características que são suas nessas comunidades. Este tipo de programa de atenção primária à saúde é crucial para uma resposta eficiente à contenção da doença, mas também para uma resposta que se pode dizer que é respeitosa dos direitos humanos. mas, por tudo o que disse Alicia e Mario, é evidente que estas estratégias, incluso no sistema único de saúde, que é um grande sistema público de acesso universal, foram debilitadas pelas políticas de austeridade e agora por ataques que são ataques diretos ao sistema de saúde que parte do governo federal. não vou seguir adelante com esse tema do enfoque dos direitos humanos das emergências, seria muito longo, mas eu acho que não podemos falar dos direitos humanos e da pandemia sem compreender que o tema dos direitos humanos precisa entrar na elaboração dos planos de resposta e deve chegar para ficar. do governo federal. Eu quero agora falar três minutos sobre o Brasil. Brasil, se fala muito do Brasil, a situação é muito complexa, com matices que são importantes. acho que a exposição que fez agora sobre a Argentina também é muito reveladora de quanto é complexa. Nós sempre falamos da resposta argentina enaltecendo a posição do governo federal, a capacidade de construir um consenso político, sempre apresentando de uma maneira positiva em oposição à resposta brasileira, mas agora com o Mario aprendemos que a situação é mais complexa do que pode parecer e sempre será assim, quando se profundiza o estudo sobre um país sempre se encontram algumas sorpresas. Se fala muito da ineficiência da resposta brasileira ou da ausência de preparo do governo federal brasileiro que não estaria à altura da pandemia, mas eu acho que o que acontece é o contrário. O governo federal é extremamente eficaz em sua resposta à pandemia. E qual é a estratégia do governo federal sobre a pandemia? É propagar o vírus entre a população para que a doença se propague o mais rápido e intensamente possível. Esta estratégia tem duas vertentes principais. A primeira é a estratégia de propaganda e comunicação. O governo federal mentira que a doença não é grave e, sobre todo, mentira que existe um tratamento temprano para a covid-19 para que a gente tenha o coragem de se exponer. O ex-ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, que foi o ministro da saúde nos primeiros meses da emergência, em seu livro, que foi publicado recentemente, sintetiza a posição do presidente Bolsonaro da seguinte maneira. Com esta caixa de cloroquina na mão, os trabalhadores vão voltar a trabalhar, vão voltar a produzir. É necessário que a gente creia que o medicamento pode ser um milagro. o ministro da saúde difunde suas campanhas desta mentira e tenta animar a população a sair de casa. Está perseguindo aos científicos que difunde estudos e informações verdadeiras sobre a cloroquina, o vermífugo e outros produtos que são designados pelo governo como tratamento temprano. A Sociedade Brasileira de Infectologia, por exemplo, esta semana é uma acção judicial do Ministério Público Federal com a clara intenção de intimidar seus membros que não dão soporte às mentiras sobre o tratamento temprano. A segunda vertente da estratégia do governo brasileiro é a obstrução. O governo federal, por intermedio da emissão de normas do veto às leis que emanam do Congresso Nacional de acções de boicot e de ataques a governadores, alcaldes, parlamentares, científicos, trata de impedir ou dificultar as acções de resposta eficiente a nível local. Entre os numerosos resultados desta estratégia que são perjudiciales aos direitos humanos, eu concluiria destacando três. O primeiro, obviamente, é o número de casos e mortes que são evitáveis. O número de pessoas que se enfermaram, algumas consequências graves que poderiam não ter enfermado, de profissionais de saúde, mortos ou enfermos, um gasto enorme em insumos para o tratamento dos síntomas que poderiam ser destinados à prevenção. Isto é amplamente conhecido, não necessito desenvolver, mas, sobre todo, em relação a o que disse em início, só quero dizer que, em um contexto de grandes desigualdades sociais e de uma doença com as características da Covid-19, a estratégia de imunidade de rebaño ou imunidade grupal ou coletiva, com os distintos nombres que existem para esta estratégia, implica uma grave violação do direito à vida, da dignidade humana e do direito à saúde das pessoas, especialmente das mais vulneráveis. Tem que dizer isso, escolher a imunidade colectiva de rebaño é condenar à morte um contingente humano e isso é éticamente inaceptável. O segundo aspecto da violação dos direitos que traz essa estratégia do governo federal é a inflação normativa e o alto grado de judicialização da saúde no Brasil. No projeto Derechos na pandemia, que eu coordino juntamente com outros companheiros, temos um equipe multidisciplinar, é uma aliança entre a Universidade de São Paulo e a ONG Conectas Derechos Humanos, que é uma das ONGs mais importantes no campo de Derechos Humanos no Brasil, recopilamos e analisamos as normas sobre a Covid-19 que foram adoptadas por a União e até agora já o fizemos também em relação a 12 estados da Federação Brasileira. São 27, chegamos a 12, seguimos no ano que vem neste estudo, estamos construindo uma imensa base de dados para avaliar o impacto dessa legislação sobre a pandemia sobre os Derechos Humanos. Somente a nível federal, de normas emitidas por a União, alcançamos 2,700 normas até o 15 de novembro de 2020. quando chegamos às normas jurídicas das províncias e das cidades são decenas de milhas de normas. Há conteúdo justaposto ou antagônico na maioria dessas reglas e há uma imensa confusão entre os cidadãos sobre que norma se deve respeitar. Sobre a judicialização da saúde, já era um fenômeno de grande magnitude no Brasil e agora adquire proporções sem precedentes. somente na Corte Suprema do Brasil temos hoje 6,448 processos relativos à Covid-19. Não é um equívoco de meu português é, digo em português para estar segura que se compreendeu, 6,448 processos somente no Supremo Tribunal Federal na Corte Suprema. O rol do direito na pandemia ainda está por ser estudado. Às vezes essas decisões de justiça protegen os direitos humanos e às vezes implicam violações graves dos direitos humanos. Decisões, por exemplo, durante o auge da pandemia em algumas cidades, decisões de tribunais de abrir concessionárias de automóveis, de abrir academias de ginástica, etc. O terceiro e último ponto, é a banalização da adoção de medidas restritivas de direitos, de medidas que chamamos de saúde pública ou que incluem as medidas cuarentenares. Em isso, me encantou escutar a Mario sobre este tema. Estamos trabalhando muito sobre as medidas de saúde pública em Brasil. E o que acontece é que, com a falta de coordenamento nacional da resposta à pandemia, com a falta de provas e, depois, de diagnóstico da infância, com a falta de uma comunicação de riesgo adequada, com a perspectiva do colapso do sistema de saúde por sobrecarga, se deixou aos governos locais a tarea de organizar a resposta e se adotou massivamente as medidas restritivas de direitos. Com esta banalização, se vacia o caráter excepcional dessas medidas. Há uma creciente convicção de que essas medidas são a principal forma de combatir as pandemias. Não são. De fato, essas medidas são extremas, por isso, convém utilizá-las durante períodos muito curtos e em determinados locais e com a devida proteção social. Mas não é o que está acontecendo, não? E, com essa banalização, também, cai o nível de adesão da população a essas medidas, não? Em nosso projeto, encontramos, na legislação de 12 estados federais, como eu disse e repito, são 27, ou seja, não chegamos a recopilar sequer a mitad das normas dos estados federais, mas já encontramos 1,348 normas sobre medidas de saúde pública, incluso 401 sobre medidas cuarentenárias e 25 sobre lockdowns e bloques. muitas dessas normas impõem fortes multas a quem viola essas disposições. Inclusive, em locais onde há uma população muito vulnerável, de pessoas absolutamente insuficientes, é evidente que o nível de controle de cumprimento dessas medidas é muito baixo e isso gera uma crescente desilusão e a desconfiança em relação a lei e as instituições. Se destaca o descrédito das autoridades sanitárias, que é cada vez maior e está fomentado pelo governo federal. Eu concluo, então, dizendo que o Brasil é um caso único de militarização do Ministério da Saúde, que não resultou na seguridade da saúde. Ou seja, em geral, as acções de seguridade resultam em uma importância, uma atenção e uma eficiência mais grande, que possa gerar problemas a nível dos direitos humanos, mas, em geral, segurizar uma emergência é dar-lhe mais importância, não é o caso. A militarização se fez para afastar do Estado brasileiro os cientistas, os técnicos de saúde, para que as evidências científicas não sejam no norte das políticas públicas da saúde. E se fez a militarização justamente para assegurar o alinhamento político do Ministério da Saúde com a presidência da República, que se fez até mesmo por a manifesta incapacidade técnica dos quadros atuales do Ministério, que oportunizam, assim, o controle absoluto do Ministério da Saúde por a presidência da República, e isso, claro, que perjudica as acções de saúde pública preventiva, que já não se tocam, e podem ocasionar, não somente esta catástrofe sanitária que temos em relação à Covid-19, para uma explosão de outras enfermidades no futuro. era isso, muitas graças. muitas graças, muito obrigado, Deise, acho que foi um excelente recorte sobre a situação brasileira, obviamente, também abrindo o diálogo. Bem, eu gostaria agora de convidar a audiência, quem que for, seja no Facebook, paralelo, seja por aqui, postar qualquer pergunta, a gente tem ainda alguns minutos, enquanto espero algum gelo virtual em termos de fazer perguntas quebra, eu vou jogar três questõezinhos de volta ao painel, mas com a explícita convite de vocês também interagirem com pontos que, eventualmente, foram falados pelos colegas aqui. Então, para mim, três temas subjacentes, de certa forma, que surgiram aqui são, obviamente, em primeiro lugar, o viés de direitos humanos e a importância de direitos humanos em relação à saúde, e especificamente à pandemia, né, foi justamente mencionado, eu acho que, tanto pela Alícia quanto pela Deise, que, obviamente, que tem paralelos, né, por exemplo, na crise financeira de 2008, também, né, nós da Comunidade de Direitos Humanos achávamos que direitos humanos já eram bastante mainstream para todos esses discursos, mas, depois, no desdobramento das negociações políticas, etc., direitos humanos, basicamente, não figuraram, né. e, obviamente, a questão, estamos vivenciando a mesma coisa agora em relação à saúde ou não, e, se não, vamos dizer, porque seja isso e de que forma, em parte, obviamente, vocês já falaram sobre isso, mas, talvez, podemos retornar a esse tema geral. Qual é o, qual, como se pode destacar, qual é a possibilidade, o Juan Pablo falou no âmbito da responsabilização, obviamente, e a necessidade de uma perspectiva de direitos humanos, por outro lado, temos, obviamente, a questão do monitoramento a partir de direitos humanos e isso, talvez, seja a frente mais difícil de fazer com que, no discurso público, os impactos da pandemia, por exemplo, sejam abertamente discutidos em termos de impactos em relação a direitos humanos. O segundo grande tema é, obviamente, o papel do Estado. Uma ressonância aqui de todos e essa profunda ambivalência que nós encontramos atualmente entre, por um lado, claramente tratando o Estado como endereçado dos direitos, como o responsável pela sua não observação nessa pandemia, mas, por outro lado, como, tanto, eu acho, o Juan Pablo, por exemplo, quanto a Alicia também falaram, o fato que o Estado está com uma capacidade fiscal grandemente diminuída, e, por exemplo, o cenário que a Alicia pintou é um cenário em que, vamos dizer, por exemplo, o papel que a Gates Foundation tem, aliás, poderia se complementar, ela tem o mesmo papel no financiamento da OMC, o interessante, obviamente, o discurso do presidente Trump em relação à importância da China na OMC, desculpe, na OMS, e curioso, porque a China, em termos das contribuições, é lá, bem no meio, obviamente, enquanto, eu acho, a quinta, o sexto maior financiador e, justamente, a Gates Foundation, e uma outra, e vários outros conjuntos não estatais. Mas, então, a questão que perpassa aqui nossa reflexão, como, sobretudo nós, da Comunidade de Direitos Humanos, podemos tratar o Estado que, por um lado, sim, precisa ser cobrado, que, em parte, é claramente responsável por essas deficiências, mas, por outro lado, em um Estado que, por sua vez, está contra a parede, em vários sentidos. E o terceiro tema, obviamente, que também já foi diversas vezes mencionado, agora para frente, o horizonte agora das vacinas. O que a gente vai ver? A gente vai ver guerras das vacinas, ou a gente vai, né, que dinâmica, que lógica vai se desdobrar em relação às vacinas. O Mário destacou muito bem as dificuldades, quando a gente revisita isso com uma perspectiva mais criteriosa, das medidas anti-Covid sem a vacina. Só que, e agora, a gente vai entrar na fase em que a gente vai ter que monitorar e depois avaliar como os Estados vão ter organizado isso, né? Inclusive, com isso, né? Estados organizando de uma forma semelhante aos, desculpa, aos aspos e dispos, né? Com medidas bastante fortes, vacinas que, por sua vez, no entanto, são providenciados e produzidos pelo setor privado, quase exclusivamente, por enquanto. Então, estamos também entrando nessa fase. Então, queria jogar isso, por enquanto, de volta ao painel, mas também com o convite de reagir, se for o caso, a algo que foi falado pelos outros palestrantes. Começamos de novo com Juan Pablo. Não é uma segunda rodada de falas longas, mas mais o início da discussão e vamos ver se surgem algumas perguntas da plateia, mas temos alguns minutos ainda. Então, Juan Pablo. Obrigado. Obrigado, Florian. Quisiera retomar um dos temas ou problemas que planteaste, que é precisamente a capacidade fiscal mirada desde o tempo de pandemia. Porque, na realidade, não se trata somente de contar com mais recursos fiscais, mas também, e sobre todo, como se asignam esses recursos, né? Por isso, creo que aqui, uma vez mais, se pode evidenciar a potência econômica dos direitos humanos, no sentido de que precisamos racionalizar, legalizar desde uma perspectiva de direitos as discussões econômicas nos países, incluidas, por suposto, as discussões presupostárias. E isto não inclui somente aos atores estatais, nacionales, mas também aos organismos internacionais. Hace um mês ou mais, o Fondo Monetário publicou um trabalho que se titula Operationalizing Social Spending in Covid Times. Ou seja, o Fondo Monetário tem seus próprios estándares sustantivos para definir, para gradualizar desde um ponto de vista epidemiológico, quanto e em que têm que gastar no sector social os países? Quais são os estudos que respaldam este documento, que tem um impacto directo nos clientes soberanos? não sabemos. O que sim sabemos é que não tem nenhuma referência nem à desigualdade de gênero, nem aos direitos humanos. Por isso, retomo esta ideia de que é sumamente importante avançar hacia esquemas de evaluação de impacto das políticas econômicas desde um enfoque de direitos. não é algo que é impossível de um ponto de vista técnico fazer. Se necessita, evidentemente, voluntad política e movilizar bases sociales, porque, en realidad, desde um enfoque de direitos isso se trata de a verdade que nos compele, não? Se nós, antecipadamente, sabemos que, por exemplo, eliminar ajuda social ou não proveer suficiente ajuda social é um estímulo para que a gente tome qualquer trabalho, não importa as condições laborais, não importa os riscos epidemiológicos que isto entraña, porque precisa manter a família. Então, cada um de os programas sociais, cada uma das decisões com impacto econômico tem que ser passada por o filtro dos direitos. Existem estándares procedimentais e sustentáveis para isto. Brasil não acompanhou estes principais rectores que foram aprobados no ano passado no Conselho de Dereitos Humanos da ONU. Argentina, com o governo anterior, se abstuvo e sim foram aprobados por Ege 77 mais China. Então, aqui, e quisiera cerrar com isto, quero, uma vez mais, reiterar a importância de tomarmos os direitos humanos em sério nas decisões econômicas, que, no caso de 2020, 2021, tem implicações epidemiológicas. no Economic World Outlook do Fondo Monetário, publicado em outubro, há um capítulo interamente dedicado a como certas decisões em materia de política econômica e regulação do mercado laboral, têm incidências sobre a curva de contagios. Este é um ponto que, até o próprio Fondo Monetário reconhece, a relação que há entre economia e, aunque o fondo não diga assim, direitos humanos. bom, acho que o grande desafio é racionalizar, legalizar esta relação, esta discussão com os estándares vigentes em materiais de direitos humanos. Obrigada. Alicia, só queria juntar, talvez, uma primeira pergunta que temos da Camila. Eu vou ler a pergunta. Como os panelistas observam as transformações do papel da cidadania no contexto neoliberal e como isso tem ameaçado a nossa concepção de direitos humanos, inclusive o direito à saúde. É uma ausência de direitos nas políticas ou mudarmos a forma na qual as políticas se orientam. Obrigado. Obrigado, Camila. Então, eu passo, depois a gente reinicia a roda, mas eu já queria jogar essa pergunta, caso um dos subsequentes panelistas que reagiu a isso. Inicialmente, Alicia, sobre isso, mas também sobre os outros pontos e qualquer ponto que você queria fazer. Muito obrigado. há muito para responder, assim que vou ser selectiva. Antes de tudo, comparto plenamente o que acaba de dizer Juan Pablo. em sério, essas obrigações econômicas que implicam os direitos humanos. Mas é um grande desafio, como acaba de plantear. Hemos visto nesta pandemia que até as derogações de tratados internacionales, primeiro, se han molestado de derogar formalmente em poucos países. E segundo, não existe uma coincidência entre derogação e limitações e os abusos que hemos visto e os impactos nacionais. e, retomando algo que planteou Daisy em sua apresentação, há agora muitas conversas sobre reformar as normas para emergências em saúde, reformar os chamados princípios de Siracusa, por exemplo. E eu, francamente, não sei se estou de acordo, porque não acho que vão mudar essas premissas estruturales. Podemos inventar outras obrigações, mas se os estados não estão tomando em sério as obrigações econômicas, estruturales, não sei se essa é a ruta indicada para melhorar situações em outras pandemias, porque vamos ver outras pandemias, seguramente. En cuanto a vacuna, não sei se outros vão responder a pergunta sobre a vacuna. é, isso é algo, isso é algo que trabalhou todos os dias sobre isso do People's Vaccine, Covax, e havia duas possibilidades, ou Covax, em que se juntavam vacuna, as vacuna, que não se tinham comprado em Estados ricos, como Estados Unidos, Canadá, que se han comprado 9 vezes, 10 vezes, mais vacuna que necessita, e os restos são para os países pobres do mundo. E a outra possibilidade era esta, 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 cosa, que, em inglês, se chama CTAP, de la OMS, em que se considerava a vacuna e a tecnologia, o conhecimento, para terapias, herramientas diagnósticas, e as vacunas como um bem público, global. e isso, francamente, a Fundação Gates, decidiu, determinou, com todo o seu poder que exerce no mundo da saúde global, a privilegiar a opção de propriedade intelectual, do Covax Facility, Public-Private Partnerships, e assim estamos como estamos. e, para revertir essas coisas, me parece que necessitamos, eh, vuelvo a repetir, estou totalmente de acordo com tudo o que disse Juan Pablo, mas necessitamos outras estratégias em direitos humanos, movimentos sociais, retomar movimentos sociais como se fez em VIH, e, vincularmos, eh, bueno, eu, incluso, estou em muitas coalizões transnacionais, mas, mas, as estratégias, as ferramentas que temos usado no movimento tradicional dos direitos humanos, já não funcionam, se funcionavam de uma vez, mas, já não funcionam confrontando os obstáculos neoliberais. E, bueno, podia responder muito mais, mas vou deixar aí para não tomar mais tempo. muito bom. Muitas graças, Alícia. Mário. Só vou falar três comentários de tudo. Um, é a emergência das categorias de população que são superfluas. A ideia é que tem pessoas que poderiam não estar na terra conosco. Por exemplo, os idosos e os presos. na Argentina, é bem claro assim, vamos sacrificar elas. Categorias sacrificáveis. A ideia da Hannah Arendt, que não todo mundo tem direito a ter direitos, apareceu com a Covid, bem explícito. Tem essa categoria de pessoas que se chamam economistas que falam disso. Mas você tem que sacrificar elas. E assim, sem dissimulo. só para plantear isso, colocar isso, porque é uma questão bem grave de direitos humanos. Tem, de novo, categorias de população que poderiam não existir. Segundo, outro tema, outro comentário. uma das coisas que a gente poderia aprender do Covid, que acho que não vamos aprender, é que as respostas não são possíveis em um só país, em um país separado, isolado. A resposta tem que ser global. global. Você não pode vacinar, sei lá, a Europa e deixar a África América Latina. Não vai dar certo. E também não, você não pode ter a resposta sem o Estado. Isso é bem interessante, porque agora você tem, de novo, o internacionalismo e o Estado. Depois vamos pensar em mudança climática, tudo isso. mas acho que tem essa segunda questão do Estado e da resposta global. O terceiro comentário é uma questão que eu sou muito interessado. As direitas fascistas, eu chamo de fascistas, com esse discurso anti-vacina, anti-ciência, anti-intelectual, anti-universidade pública, anti-ciências sociais. E que você viu o Trump, quantos votos tem? O Bolsonaro, as direitas na Argentina. Isso é uma coisa quase nova também, um discurso anti-vacina, anti-ciência, articulado com discursos de extrema-direita. Então, tudo isso, eu preciso terminar com uma nota bem pessimista, mas acho que os problemas dos direitos humanos não são só do direito à saúde. Tem um discurso totalitário que está bem ali e que a gente... Eu sou bastante cêptico nesse sentido. Obrigado, Mari. Bem, sim, já presenciamos aqui esse slogan Direitos Humanos para Humanos Direitos. e, por outro lado, eu acho que vamos tentar recuperar horizontes para olhar para frente. Vamos ver. Deise, talvez tenha ele. Que tal? É evidente que a pandemia provocou a emergência de movimentos e, inclusive, de reações bastante organizadas. eu mencionei as comunidades, mencionei a ação de algumas periferias. Há uma nova rearticulação política, inclusive, com a formação de frentes, articulação de movimentos democráticos, ainda são incipientes, mas é claro que a pandemia provocou, sim, um ativismo novo e relevante. Há uma maior consciência da importância do Sistema Único de Saúde. onde há um maior número de atores defendendo o investimento público e saúde no Brasil. Há uma maior valorização da ciência, ao mesmo tempo em que ela é extremamente atacada pelo governo federal. Então, a gente tem essa polarização que já é cabalmente conhecida nesses últimos anos e tudo está para ser jogado. Tudo pode acontecer. Essa que é a verdade. A própria situação do acesso à vacina no Brasil está nesse momento. Hoje, a gente estava discutindo a possibilidade de requisição das vacinas fabricadas pelo Instituto Butantan aqui em São Paulo e pelo governo federal. Então, tudo está por ser jogado. Agora, eu quero voltar ao ponto mencionado pela Alicia. Não é possível nós continuarmos os especialistas em direitos humanos de um lado e as pessoas que planejam as respostas às emergências de outros. Então, não podemos deixar que as respostas às emergências sejam feitas por médicos, por militares, por técnicos. é preciso jogar os direitos humanos dentro dos planos de resposta. E eu acho que a gente faz isso de diversas formas. Nós estamos fazendo isso. O nosso ativismo é muito intenso. Agora, de tarde, antes dessa reunião, eu estava reunida com a bancada do PSOL na Câmara dos Deputados pensando justamente em estratégias de ação. Quer dizer, não é só uma questão de modificar a legislação, mas é muito importante que a gente condicione medidas que são desejadas pelos Estados, como são pelos Estados, não necessariamente, mas pelos governos. Os governos precisam adotar medidas de contenção. É fundamental que a gente condicione essas medidas de proteção social às medidas de restrição de direitos. Não é possível que alguém tenha poder para decretar uma quarentena e não seja obrigada a prover renda mínima. Não é possível que alguém tenha poder para restringir a circulação e não compense de alguma forma as pessoas que terão que obedecer essas medidas. Eu acho que em muitos locais do Brasil, isso inclusive aconteceu no município de Niterói, por exemplo, a Prefeitura de Niterói declarou a quarentena e ao mesmo tempo ofereceu cestas básicas, renda mínima, distribuiu equipamentos de proteção individual. Então, nós já vimos isso acontecer na realidade. É possível. Eu acho que nós temos que lutar para isso. Não dá para deixar separadas essas esferas. Nós já temos, inclusive, uma literatura bastante significativa sobre o enfoque de direitos humanos de emergência que eu acho que a gente precisa difundir, apoiar, principalmente aqui na região das Américas em que ela é pouco conhecida. Muito obrigado, Deise. Acho que é um ponto muito importante também. Bem, gente, a gente já está com o tempo bastante avançado. Alguém aqui da audiência ou também aqui dos palestrantes queria ainda voltar a algum ponto que foi feito. O bom, justamente, da... Assim, uma das poucas vantagens da época virtual é que esse maravilhoso painel nós é preservado justamente, né? e o time do Corona 360 justamente informa que parece que as palestras gravadas são bastante utilizadas, né? Então, vamos ver se esse painel, inclusive, vai radiar para o ano que vem. Mário, com notas, com realismo, com certo pessimismo, mas também, talvez, com otimismos que a gente talvez ainda vai ter que inventar, mas que talvez a gente por sermos seres humanos estamos destinados a inventar. Bem, mais alguém queria fazer algum comentário? Se não, eu acho que os palestrantes também, a audiência já foi heróica sexta-feira à noite, né? Então, na verdade, todo mundo merece agora um fim de semana, um pouquinho de folga, né? Agradeço, mais uma vez, profundamente pela presença, pelas excelentes contribuições. Eu acho que, como sempre e como em todo o painel, a gente, em última instância, coloca mais perguntas na mesa do que respostas, mas eu acho que o importante nesse tempo é justamente isso. Não estamos com respostas fáceis, mas temos que fazer as perguntas difíceis. Eu acho que isso foi feito aqui. Muitíssimo obrigado a todos. desejo uma boa noite, desejo saúde e boas, entre aspas, feiras. E sei que nenhum de nós vai realmente entrar em feiras, mas em tese, né? Boas feiras para nós todos. Alice, aqui, obviamente, começa agora o período de verão e o grande break, vamos dizer, acadêmico, né? Mas você, né? Acho que vocês lá estão no outro ritmo, né? Mas mesmo assim. Então, muito obrigado. Lia, você quer falar mais alguma coisa também do IPC? Não, muito obrigada a todos e todas. Lembrando, novamente, como o Florian disse, que o vídeo ficará disponível no nosso site. Todo mundo que se inscreveu receberá esse e-mail com o link certinho. E é isso. Boa noite, bom final de semana para todo mundo. e obrigado. 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 Boa noite, obrigado. Gracias. Um abraço. Gracias. Grande abraço. Gracias. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. E aí